O Port Peste apresenta Descobertas tumbas de 76 crianças sacrificadas em rituais do antigo Peru. Os túmulos de 76 crianças sacrificadas há cerca de mil anos em rituais religiosos foram encontrados por arqueólogos que escavavam em um santuário pré-hispânico na costa norte do Peru. Encontramos 76 túmulos com restos de crianças sacrificadas nas últimas escavações que realizamos, disse a AFP, o arqueólogo Luiz Flores, um dos pesquisadores do Santuário de Pampala Cruz. Esta mesma equipe de pesquisadores, liderada pelo arqueólogo Gabriel Prieto, havia encontrado entre 2016 e 2019 os restos de outras 240 crianças sacrificadas pelo povo Ximu, que se desenvolveu entre os anos 900 d.C. e 1450 d.C. Segundo ele, o peito das crianças era aberto, de forma transversal, para a retirada do coração, em rituais aos deuses do povo Ximu. Os sacrifícios podem ser por eventos de falta de chuva, secas, problemas políticos ou guerras. Há várias hipóteses que estamos investigando, disse o arqueólogo. Graças à Pampala Cruz, sabemos que os sacrifícios humanos, sobretudo de crianças, foram uma parte estrutural da religião dos Ximus para celebrar e glorificar seu estado, declarou Prieto à Agência Estatal Peruana Andina. O sacrifício nesse lugar foi feito para consagrar e abrir os campos de cultivo que os Ximus habilitaram nessa época, acrescentou o diretor do Programa Arqueológico de Huanchaco.